E o Fala galera do Nesquim e o Fala, eu vejo tudo pra vocês mais um vídeo para o canal do Aventureiro e dessa vez eu estou fazendo aqui um vídeo mais pra explicar a vocês o porquê que essa semana quase não teve vídeo a semana inteira. Primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês que nos últimos vídeos vocês sabem que eu estava doente, eu estava começando a ficar com gripe e acabou que no sábado eu estava melhorando e tal, eu estava melhorando, eu ia ficar bom pra gravar e eu saí de noite e no domingo eu já estava totalmente ruim, eu estava muito mal, eu não conseguia levantar a cama direito, eu estava realmente passando muito mal, eu não tinha vontade de fazer nada. Acabou que o vídeo de segunda eu tinha que editar no domingo e acabei não conseguindo ligar o PC mano, eu fiquei muito mal mesmo e eu nem liguei o PC durante 3 ou 4 dias eu acho. Bom, se você me segue no Twitter provavelmente você sabe, você sabe, tipo, tem mais interação comigo e sabe o que eu fiz, o que eu estava fazendo e acabou que segunda-feira eu já achava que eu ia estar um pouquinho melhor, eu acabei ficando muito ruim de novo e ao invés de melhorar eu estava piorando. Na segunda-feira eu estava pior do que eu estava no domingo e eu achava que na segunda-feira eu já estava melhor, eu ia conseguir editar o vídeo e pelo menos na terça eu queria ter vídeo. E não, eu acabei não ficando bom e achei melhor, já como minha mãe ia ter que trabalhar de tarde e eu não queria ficar sozinho em casa, pelo fato de eu estar muito mal, eu não sabia o que podia acontecer, eu decidi ficar na casa da minha avó, né? E eu fui lá, não tinha como levar o PC, obviamente, e ficou muito difícil pra mim ter que, tipo, ficar 3 ou 4 dias sem mexer no PC por causa que eu sentia que o canal ia perder visualização, ia perder todas essas coisas. Bom, o canal está numa fase meio que a cada dia está crescendo mais, o apoio de vocês está sendo muito grande, então eu realmente fiquei muito chateado de saber que eu não estaria trazendo conteúdo pra vocês, eu não ia estar... E eu fiquei chateado com isso, obviamente, mas infelizmente eu não pude fazer nada. Bom, na terça que eu fiquei na casa da minha avó, eu achava que ia melhorar, tanto que eu não melhorei muito e quarta-feira, que foi ontem, eu já tive que ir pra escola por causa que eu faltei na sexta passada, na quinta e na sexta passada e na segunda e na terça, então eu falei, quarta pelo menos eu tenho que ir. E acabou que eu fui pra escola, peguei algumas coisas que eu estava faltando, e hoje em que a feira eu achei melhor, eu acordei um pouco, meio, mais ou menos, e meus amigos falaram que não iam, então eu não fui também, porque amanhã é feriado, então eu vou aproveitar hoje pra fazer todas as coisas que eu realmente ia fazer, né. Bom, então hoje eu estou tendo que gravar esse vídeo, que será o vídeo que vai sair amanhã, né, feriado, sexta-feira santo, tomara... feliz sexta-feira santo pra vocês. E vou ter que gravar o vídeo de sábado, domingo e de segunda, já que domingo é Páscoa, eu vou ver se eu gravo alguma coisa um pouco mais especial, ou não sei, mas eu espero que vocês gostem, a minha ideia de especial de Páscoa ia ser outra coisa, ia ser uma coisa totalmente diferente, eu ia trazer outras pessoas pra gravar, e acabou que não deu... Começou barulho, só que eu estou gravando. Quer desligar não? Pode desligar, gravando. Por favor. Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou, que mandou melhoras pra mim, que eu vi no Twitter que todo mundo estava mandando melhoras, eu fiquei todo mundo se preocupando comigo, então muito obrigado mesmo, o apoio de vocês sempre foi e sempre será muito foda, vocês são os melhores aventureiros, eu não gosto de chamar vocês de inscritos, por causa que eu acho que inscritos é só um número, vocês são aventureiros, nós somos uma família de aventureiros, então muito obrigado mesmo, galera, vocês são demais. Muito obrigado mesmo. E semana que vem já vai ter vídeo todo dia de novo, na verdade, agora vai voltar ao normal a rotina do canal, vídeo todo dia, meio dia e meio, vai ter séries novas no canal que eu estou criando, séries fodas, vai ser, galera, pode ter certeza que as séries vão ser muito, muito, muito daoras, Então fica ligado aí no canal, que assim você não vai perder nada. Vai ter agora, vou até falar algumas coisas aí que vai ter no futuro do canal, porque eu estava devendo um vídeo sobre isso e não consegui. Vai ter, galera, vai ter uma série nova aí, muito daora, que vocês, quem me segue no Twitter, provavelmente já sabe mais ou menos como que é, vai ter um negócio meio, vai ter uma temática de zumbis, assim, meio apocalipse, Tenho certeza que vocês vão gostar muito mesmo, porque a série vai estar muito top, galera. Lembrando que agora, uma vez por semana vai ter vlogs, vocês sempre me pedem muito vlogs por nome de algum tema, e eu sempre quis fazer vlogs, então eu vou trazer vlogs daora, assim, pra vocês, porque vai ser muito top agora o canal, Então um vlog por semana, eu prometo pra vocês, se tiver uma semana que vai ter dois vlogs, tudo bem, mas pelo menos um por semana, eu garanto que vai ter, então esse daqui vai ser um por semana, já tá contando com esse. Vai vir aí pro canal uma série muito foda aí, que vai sair, não sei, acho que uma vez por mês, por que vai ser demorado? Por causa que eu vou ter que englobar todos os vídeos que eu vou ter no mês. É, o nome dessa série vai se chamar Luz, Câmera e Rão, é, tipo, vai ser os erros de gravações de sempre que eu tento gravar, e eu tenho certeza que a série de zumbis aí que vai vir pro canal vai ser muito, vai ter muito erro de gravação, porque é uma série completa de roteiros, vai ser muito top. Eu queria me desculpar que esse vídeo tá sem roteiros, mas eu tenho, mas agora os próximos do canal vai ter roteiro, todos eles, então eles vão negrejar, mas os próximos vão estar tops. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, obrigado, eu queria agradecer a vocês, muito obrigado pela força que vocês me deram, e fiquem aí com o final de vídeo, que vocês sabem que vai aparecer tudo aqui do lado, com as coisas que você tem que clicar e é nóis. Então lembrando que vai aparecer o vídeo anterior do lado, vai aparecer, galera, vai tá tudo que vocês sabem aí aqui do lado pra vocês clicarem. Então se inscrevam no canal pra se transformar uma aventureira, uma aventureira, pra juntar a família, pra juntar o clã dos aventureiros. Então é isso, até o próximo vídeo e a aventura nunca acaba. Falou! Se inscrevam no canal.